Foi por isso que eu voltei, mãe. Quando eu vi a notícia do seu Leal, do meu pai, eu achei que ele tava precisando de mim. Ai, que bom, filho. Eu fico tão feliz de ver como vocês estão se entendendo. Até torcem pro mesmo time, imagina. Você imagina que eles inventaram um futebol batismo pra mim? Ai, imagina. Aqueles ali, eles aprontam. Mas eles se amam todos e são de uma fidelidade, né? É. Gente muito boa. Eu me diverti demais. Ai, que bom, meu amor. Pelo menos isso, né? Já que a lua de mel foi por rala abaixo. O bom mesmo de tudo isso é que a verdade aproximou você do seu pai. Sim, mas afastou vocês, né? Você tá bem? Com tanta coisa pra fazer, pra cuidar, Eu tenho que estar, né? A Maureen não trabalha mais na escola? Não tinha mais clima, né? Depois do que aconteceu. E como é que ficam os alunos? Eu vou pegar as turmas da Maureen e vou dividir entre você e a Filomena. Aceita? Claro. Mas a questão não é essa, é que a Maureen tinha outras responsabilidades. É, que passam a ser suas. Minhas? Se você aceitar, você passa a ser responsável pela administração da escola. Vai lidar com os professores, com os alunos, com as mensalidades. Aí eu fico só com a metodologia, o programa dos cursos, entendeu? Eu não sei o que dizer, Elia. Meu Deus, você é minha nora, não é? Quase como uma filha. O Zeca não tá lá aprendendo a lidar com os negócios do pai? Nada mais justo do que você aprender a comandar essa escola. Afinal, um dia isso aqui vai ser de vocês mesmo. Ai, você é o máximo. Não, sogrinha. Sem essa de sogrinha, pelo amor de Deus. Parei, parei, parei. Obrigada, Elia. Nada, querida. O que foi isso, menina? Eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz. Ah, que bom, né?